Você se lembra do caso da dona Marina, a vendedora de balões que foi arrastada por um carro de luxo? Só pra você de casa lembrar se você não tá lembrado. A dona Marina tava vendendo balões, tá ela aí no nosso telão, ó. Dona Marina, ela tava vendendo balões quando um casal, a bordo de um Mercedes, se aproximou da dona Marina dizendo estar interessado em comprar os balões. Enquanto eles negociavam com ela, a passageira do carro puxou os balões pra dentro do automóvel e o motorista fechou o vidro e arrancou com o carro. O problema é que a cordinha que segurava os balões tava presa no braço da dona Marina, que acabou sendo arrastada por 200 metros, gente. Ela nasceu de novo porque ela tá se recuperando dos ferimentos e voltou pela primeira vez ao local do crime. Nossa equipe acompanhou tudo. Dá uma olhada na dona Marina. Tadinha, gente. Vê se tem cabimento. Vendendo balão pra sobreviver, a mulher puxa o balão, os balões estão no braço dela pra dentro do carro, o homem fecha o vidro e arranca e arrasta a dona Marina por 200 metros. É muita crueldade. E aí, dona Marina? Vamos ver. Eu estava aqui. A senhora estava aqui. Isso. Com os seus balões. Com os meus balões e o carro parou nesse lado aqui, ó. A Mercedes encosta aqui com duas pessoas. Com duas pessoas. E aí o que ele disse pra senhora? Me perguntou quanto que eram os balões e eu falei que era 15 reais. Aí ele falou, ah, mas eu vou levar três. Que preço mais ou menos a senhora faz? Eu falei, ó, o máximo que eu posso fazer é 10 reais cada um. Ah, não, mas tá caro. Eu quero levar três, eu vou dar 20 reais. Falei, nossa, eu não posso. O balão não é meu. Quer dizer, a senhora iniciou uma negociação com ele. Ele ainda foi, uma negociação. Ele aqui no carro, a senhora segurando os balõezinhos aqui enrolados. É. Ela aqui do esse lado do passageiro e ele no motorista. Aí ele pegou e falou assim, então eu quero três. E eu vi dinheiro no colo dele. Aí ele falou, eu falei, tá bom. Aí ele andou um pouquinho mais pra frente. Nesse local aqui, ó, aqui, eu baixei os balões pra pegar pra ele. A senhora tinha um monte de balões, não? Tinha, tinha mais de 50. Essa é a cordinha que a senhora usou. Deixa eu dar uma olhada nela. Ela tava enrolada na sua mão? Tava enrolada aqui na mão, amarrada, assim, que eu coloco. Aí, conforme eu abaixei os balões pra pegar o balão, a mulher que tava dentro do carro puxou os balões pra dentro. Eu não sei se foi um, se foi dois, se foi três. Sei que puxou. Aí, conforme puxou, ele fechou o vidro. Aí começou a me arrastar. Daqui, virou o semáforo. Ele vira aqui à direita? Isso. Vai indo, vai indo, vai indo. Vai indo, vai indo, vai indo. Caramba, vai indo. Olha a distância, a distância que o empresário William e a Larissa, que estava ao lado dele nesse carro, fez com essa senhora. Esse percurso todo, ela foi arrastada com os balões. Ele me deixou nesse lugar. Aqui. Aqui. E aí foi me sentar. Aqui ele largou a senhora? Largou. Falou alguma coisa? Não, não. Chegou a ouvir alguma coisa? Aí as pessoas me sentaram aqui. E aqui todas essas pessoas que vieram atrás percebendo o que estava acontecendo, vieram acudir a senhora? Vieram acudir. Mas já tinham chamado polícia, SAMU, chegou tudo rápido. Aí a SAMU me levou para o hospital. É a primeira vez que a senhora volta no local do crime? A primeira vez que eu volto aqui. Como é que foi para a senhora? Ah, me relembrei de tudo, né? Ele puxando eu daquele jeito e me soltar aqui, ó. Me soltou bem aqui. Dona Marina, no depoimento, o empresário disse que foi tudo uma brincadeira. Como é que a senhora recebeu essa notícia? Ah, levei um choque assim. Não recebeu. Não foi uma brincadeira que ele fez comigo? Não foi uma brincadeira não. Ele fez, foi de maldade. Volta a imagem na cabeça de vez em quando? Volta, volta. E agora voltou mais ainda. Volta. Eu estou indo na minha casa, deitada, sentada, aquilo não sai da minha cabeça. O que aconteceu. E agora que eu estou vendo mesmo a distância. A polícia acaba de indiciar o empresário e a amiga por roubo. Os elementos que nós coletamos durante essa investigação nos mostrou o quê? Que o crime foi patrimonial e não um crime contra a vida. Para quem não lida na área do direito pode parecer complicado. Mas é o que aconteceu. Nós temos essa divisão entre crimes contra a vida e crimes contra o patrimônio. No caso dela em específico, o que a gente detectou? Que a vontade dos dois, do casal, era subtrair, era roubar os balões. Delegado, o fato do empresário já ter várias passagens, não podia estar dirigindo o carro que ele estava dirigindo naquele dia porque a CNH estava suspensa. Tudo isso pesa ainda mais contra ele no inquérito? Sim, isso. São os antecedentes dele. Tudo isso é coletado durante o inquérito. O percurso que ele arrastou a vítima, se ele tinha a CNH ou não, se estava vencido ou não, os antecedentes dele e dela também. Tudo isso é pesado. O valor dos balões, o valor do carro, tudo é pesado. É colocado no inquérito e remetido à justiça para que na hora da dosimetria, da condenação, a dosimetria da pena, seja levado em conta isso e a pena seja aumentada. Qual é a pena para esse caso? Como eles estavam em dois, é o que a gente chama de concurso de agentes, a pena inicial vai de seis anos a treze anos de prisão. Eu perdoo. Eu não tenho raiva. Mas eu quero que ele paga. Ele é. Nem com animal a gente faz isso. Eu quero justiça. Eu quero que ele paga. Porque ele fez. Nem com animal se faz isso. Dona Marina, a senhora tem razão. Que grandeza dessa mulher. Ela o perdoa, não guarda rancor em relação a esse homem, mas certamente ele tem que ser punido. Evidente, ele e a esposa não se fazem isso com ninguém, nem de brincadeira. Ela estava com uma corda grossa no braço, vendendo o balão, batalhando pelo seu sustento. É uma senhora de idade que já merece respeito pela quantidade de tempo que já viveu e já contribuiu com a sociedade. Aí o homem puxa os balões para dentro do carro, fecha o vidro e arrasta a senhora dessa idade no meio da rua. Gente, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Por mais que ela tenha a grandeza de não guardar rancor, a justiça deve sim ser feita. E uma resposta dada a esse homem e essa mulher que estava com ele dentro do carro que fizeram essa crueldade com a dona Marina.